E dois homens foram presos na manhã de hoje depois de serem abordados pela Polícia Militar, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Na fuga, eles cometeram ainda diversas infrações de tránsito. O Toyota Corolla precisou ser guinchado pela Polícia Militar. Segundo a equipe que atendeu a ocorrência, logo no início da manhã, a dupla foi encontrada próxima a um ponto de venda de drogas e desobedeceu a ordem de parada. Com as mãos na cabeça, os dois homens preferiram ficar em silêncio. E você quer falar alguma coisa em sua defesa? O que aconteceu? O carro é da sua sogra? A tentativa de abordagem que começou na região oeste da cidade, nas proximidades dos Jardins Olímpico e Colúmbia, foi terminar só aqui na região da Gleba Palhano, na rodovia Mábio Gonçalves Palhano, região sul da cidade. Segundo a Polícia Militar, uma perseguição, o acompanhamento tático, durou cerca de 10 minutos. E nesse intervalo, a dupla cometeu diversas infrações de trânsito. Os policiais militares estão trabalhando. Fizeram o patrulhamento perto do Jardim Olímpico, nas proximidades especificamente de um lugar, no qual, de acordo com denúncias, existe comércio de entorpecentes. Daí deriva a necessidade da abordagem. Ao tentarem fazer a abordagem, o condutor do veículo, que depois descobriu-se ser inabilitado, empreendeu fuga. E ao fazer a verificação do porquê ele estava fugindo, alegou ele, alegou ele, que era porque era inabilitado. Mas os policiais afirmam que no curso do acompanhamento tático, eles dispensaram objetos que estariam no interior do veículo, que lamentavelmente não foram mais apreendidos. Uma mulher que preferiu não se identificar, disse que um dos abordados é seu genro, e que ela havia transferido o carro para a filha, com o objetivo de ajudá-la nas tarefas do dia a dia. Quando passava pela rodovia, a caminho do trabalho, ela reconheceu o veículo, e logo veio o susto. Eu dei para ela, porque tem dois bebês, então eu dei para ela usar o carro. Segundo a antiga proprietária do Corolla, a filha e o genro moram próximos ao local onde ele foi abordado com um amigo. Ela não soube informar se o rapaz possui relação com as drogas. Eu não sei se ele está no mundo do crime, eu não sei, entendeu? Eu não sei. Devido às infrações de trânsito e do crime de desobediência, os rapazes foram conduzidos para a central de flagrantes da Polícia Civil, onde irão assinar um termo circunstanciado. O condutor do veículo, ele colocou inúmeras vezes a vida de terceiros em risco, de veículos e de pessoas, porque entrou em contramão, furou preferenciais, semáforos, e conseguimos, felizmente, graças à quantidade de viaturas que temos, fazer o cerco e prender esse indivíduo.